Olá, bom dia pra você, 11 horas e 50 minutos, quinta-feira o nosso Bora Cidade já começa com estas imagens que causam revolta. Não consigo nem imaginar porque tanta violência gratuita e você aí de casa pode fazer o Bora Cidade com a gente, mande a sua mensagem, sua sugestão, comente esse caso, nosso WhatsApp é 984071616 por esse canal, você também envia denúncias, vídeos, nos ajuda a mostrar a sua realidade, não é, Agenor? Como você sabe também, estamos conectados com vocês pelas redes sociais, é só você seguir a partir de agora os nossos arrobas, o arroba RBA TV Belém, arroba Janor Santos 01, arroba Daiane Balbinou, por lá você já sabe, acompanha todas as curiosidades e os bastidores do programa e também do nosso dia a dia. 11h53, Daiane, e olha só, mais uma ação registrada por câmera de segurança. Pois é, câmeras de segurança registraram um assalto em um bar no conjunto Cidade Nova, em Ananindeua. Ao vivo, o repórter Wesley Costa, diretamente da DRCO, chegando com informações sobre uma operação que a polícia está combatendo, roubos e furtos de cargas, é isso Wesley? Bom dia Wesley.